Este vídeo é dedicado a série de pincéis round do Zabadal. Os pincéis redondos ou round são um clássico da pintura digital. Existem muitas versões, inclusive aqueles de default do GIMP. No entanto, eu achei muito interessante esses pincéis round do Zabadal. Primeiro, porque são do tipo dinâmico. Segundo, que tem os bordos irregulares e são muito belos para o desenho e a pintura em geral. Eu, pessoalmente, gosto de pincéis que não sejam perfeitos nas portas das suas pinceladas. Acho que assim ficam mais naturais e interessantes essas pinceladas. Neste vídeo, eu experimentei dois tipos de instrumentos com esses pincéis. O paintbrush e o pencil, lápis. Na primeira parte, mostrei as manchas dos pincéis com o carimbo deles no tamanho original. A seguir, implementei uma dinâmica bem simples, somente com o size ativado e realizei rabiscos rápidos com a tablet gráfica. Também comecei a pesquisar um pouco o argumento, que parece descontado ou pouco importante. Mas, na verdade, a questão de qual pincel devo usar na pintura, seja ela analógica ou digital, é pouco importante. Depende muito do jeito de trabalhar, do estilo, se é clássico ou não, e por aí vai, né? Nesse sentido, eu achei muito interessante um vídeo-tutório que encontrei de um jovem ilustrador americano chamado Darkin, sobre o uso do round brush, que é muito didático, ao meu ver. O link está na descrição deste vídeo. Outra referência muito útil pode ser o thread do site conceptart.org. Ele é já bem datado, esse thread, né? Mas, ao meu ver, ainda é muito bom. Algumas das dicas merecem serem analisadas e adaptadas para o GIMP e o MyPaint. Nesse sentido, eu pedi a colaboração do Mozart Cote para ver se a gente consegue destrinchar melhor as dicas que ali estão. O link deste thread também vocês podem encontrar na descrição deste vídeo.